Notícia da área policial pra você, na cidade de Conselheiro Mairinque, armas de fogo foram retiradas de circulação. Um ótimo trabalho, inclusive, da Polícia Militar e os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo, veja só. A Polícia Militar apreendeu três armas de fogo na tarde deste último sábado, dia 15, em uma área rural no município de Conselheiro Mairinque. Segundo a PM, um policial militar do Regimento da Polícia Ambiental solicitou apoio aos policiais do destacamento da cidade. Segundo a nota, o militar relatou que havia saído de seu turno de serviço e, durante o deslocamento para sua residência, recebeu uma denúncia do gerente de uma fazenda, dando conta que havia pessoas caçando no local. A equipe da PM deslocou até a localidade em companhia do sargento. Foi realizado buscas pela fazenda e nas proximidades de uma área de mata e foi visualizado cinco indivíduos que, ao chegar aproximadamente a 100 metros dos suspeitos, vieram a perceber a presença dos policiais. E, neste momento, dois dos indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Os policiais revidaram os tiros e, efetuado três disparos de arma de fogo, não sendo ninguém ferido. Em seguida, os indivíduos saíram correndo e adentraram a mata. O local foi vistoriado e localizado três armas de fogo e duas munições intactas de calibre .38. As armas e as munições foram apreendidas e entregues à 37ª Delegacia de Polícia de Baiti, para os procedimentos de investigações da Polícia Judiciária.